o jogo como é que vem o crédito não tem nem como mexer em gráfico nada e tipo é direto aqui vambora em podemos começar o jogo já podemos começar joguinho de terror aqui vou até deixar mais alta em deixa alta e também bom esse jogo é o seguinte deixa eu explicar esse jogo esse jogo de terror se passa no japão e pelo que eu entendi é isso aqui significa o sequestro né então alguém ou eu vou ser sequestrado alguém vai ser sequestrado nessa história e aí se acontecer o bagulho ficar doido é valeu juninho em dois meses a vida de casar com o edivaldo 3 2 1 vambora já começou é isso alguém gritando aqui velho que grito é esse cara eu já tô preso no início do jogo meu Deus do céu velho só ver né só ver né eu vou rir dessa voz pode dar não velho você tá me ouvindo eu vou rir dessa voz vai dar merda isso aqui velho o que eu estou com medo eu estou com medo não sei não sei não sei não sei não sei Eu sempre, realmente, não soube esse filho. Eu não soube esse filho, rapaz. Mas... Por que você se tornou esse filho? É verdade. Eu não soube esse filho. Então, você é isso mesmo! E aí, vambora, hein, menino Tá, só me deixa eu fazer as coisas Ih, não foi eu não, na moral, véi Não foi eu que isso não, véi Eu preciso falar com ela, vou apanhar, mano Mejei na cama, véi Mejei na cama, véi Como é que eu vou falar isso? Calma Tenho que, eu tenho que pegar alguma coisa, véi Não, se eu sair lá falar direto, eu vou tomar uma surra Vamos lá Fecha a porta Vai, mejei na cama Vai Ei, mãe Ei, mãe Eu soube o que é de Eu soube o que é de Eu soube o que é de Eu tô por Caralho Que grito foi esse? Tá bom, vou falar nada não, pô Quanto utoosí Se você não estivesse, se eu 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 não estivesse. Mãe, eu molhei a cama Você é um saco, nossa senhora Eita, mãe Tá bom, mãe, mas eu molhei lá, troca lá o cobertor Ah, de novo Vá pegar sua roupa de cama Não vou trocar não, pô, tá doido? Eu quero que os outros trocam, velho Eu mijei e alguém limpa Aí, ó Nossa, velho Opa, é cheio de mijo, vou jogar na cara da minha mãe, velho Vou jogar na cara dela, velho Vou esfregar na cara dela Aqui, ó, aqui, ó, limpa isso aqui, ó Aí, ó Aí, ó, toma isso aí, vai Esboga aí dentro também O problema é teu, limpa isso aí, toma Toma aí, ó, aqui, ó Ó, 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 ó Vou passar pra minha irmã, calma Aí, ó, pega aí Vamos descer, vamos descer Ah, muito obrigado Ah, muito obrigado Não sei ainda, tá vendo? Valeu, irmãozinho, valeu pra virar membro Tamo junto, seja bem-vindo Vamos lá, vamos lá, me ajuda a limpar Ó, tem que descer aqui Devou ir de velho se mijando E aí, eu vou pra onde, caralho? Não é aqui, né? Mas ela sabe onde que é o negócio de lavar e é osso, né? Ah, aqui, ó Ah, é aqui Aí, ó, como é que lava a roupa? Aprende, tá? Aprende Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ah, né, né, tá dando, né E Parar Tranquilo Tranquilo Vem aqui, bota aqui Ô, girafo Deixa eu te dar o papo Eu boto a parada aqui já Ou já ligo direto Começa Vou tentar de novo Aí, ligado Saiu, caralho É, a mãe tá indo embora, velho Entendi, pô Aí, tá dando de doida, caralho Quero desaprender Quero desaprender E a mamãe A mamãe foi embora Deixa nós aí A mamãe foi embora, hein, mano A maninha tá me chamando Ela tá na cozinha Ué Mas ele se Auto-pergunta Se ela tá na cozinha Bora A porta aqui não abre Agora vamos pra cozinha Só pra cá Caralho Mas Tocou uma espaguete Esse lugar aqui Você pode ir pendurar as roupas Tá bom Taque as roupas na máquina Vamos lá pegar Já aprendi a lavar a roupa Pá Já não preciso da minha mãe Tô tranquilão Vou pegar aqui as roupas Entendeu? E aqui é Gohan? Cara, eu sou Gohan, velho Tô indo, tô indo Vou voando, fi Como é que voa? Tô indo, tô indo Vou voando, fi Como é que voa? Deixa eu ver se tá Pra nossa, velho Esse prato Parecendo Uma foto, hein, mano Parece foto Isso aqui, hein Não tô gostando Da cara desse prato aqui, não Esse arroz Tá cru, hein Olha esse arroz Cru do caramba Que tá ali na esquerda Ali, mano, na esquerda Caralho, tá um prato De PNG, velho Hum, por mim Lame já tava bom É isso Curio, caralho Tudo que você tá falando Tudo que você tá falando Você não vai ficar forte Só comendo lame Ah Lame ou yamen As provas Caralho, menino Só tira 10, hein Mano 100, quer dar 100, 100, 100 Prova Olha lá Em tudo, olha lá Foi o que eu falei Você é o máximo, man É isso, caralho Tá colando Que eu tô ligado Vou comer esse PNG Aqui logo Miojo, né Pode crer Vou usar pra mamãe A mamãe foi embora, pô É, mas só ela que come Eu vou ficar só olhando Ela vai ficar super feliz Quando lhe ver minhas notas Aí, caralho Não é PNG, não Botei na boca Botei a parada na boca Oh, não vi Do que você tá falando Que desgrama Parece uma ação do nada Maninha, você Você ama a mamãe? Não ama? Não é normal? Nós crianças Todos querem suas mães É, mas acho que ela não quer nós não Tá ligado, velho Acho que ela não quer nós não, hein Mesmo que eu esteja aqui Bom E a mamãe não voltou não, tá Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Quase que vazem, mano Sabe que as roupas secaram? É bom colocar as roupas secas Exatamente, velho Vou lá pegar minhas roupinhas, velho Vou lá pegar minhas roupas Tranquilo Comida nem se mexe? Também acho Roupinha tranquila Mano, essa roupa ficou quatro dias secando? Eu tô doido Foi dia primeiro Depois eu vou dia cinco Quatro dias secando Porque não tem sol, né? Só chove Eu boto isso aqui aonde? Coloca as roupas na gaveta Bora Quatro dias sem mãe, velho Pronto Ela não me chamou hoje Será que o jantar tá pronto? Ups, tô sozinho em casa Quer ver? Fui largado pela minha irmã Caralho, eu sou um merda, velho Na moral Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Meu Deus Olha isso, mano Tô morando no lixo Só tem lixo aqui O que é isso? Ela não tá cozinhando Pra onde ela foi? Cadê minha irmã, velho? RP de chiquititas Cadê minha irmã, cara? Me deixou aqui sozinho, mano Dentro da casa Tô com fome pra caralho, velho Cadê minha comida? Tô com fome Vou dormir Ela não tá aqui É, eu sei que ela não tá aqui Aqui também não Deixa eu ver isso aqui Nada aqui Hum, talvez ela tenha saído Ah, o que você acha? O que é? Eu acho isso há muito tempo já Os sapatos dela não estão Não estão aqui Pra onde será que ela foi A essa hora? Hein? Hum, a essa hora da noite Saiu, hein? Irmãzinha Você foi aonde? Hum Tá chovendo pra caramba Não tá na rua Hum Por que numa hora dessas? Hum Eu tenho que achá-la Isso, eu tenho que achá-la Caralho Vambora Caralho Agora sim Caralho Vou pra esquerda ou direita Me ajuda Esquerda ou direita Esquerda ou direita Mano, tá alto pra caralho o jogo Vem Esquerda ou direita Esquerda ou direita Mandou de esquerda ou esquerda Vou na casa do vizinho aqui Tá ligado? Ela deve ter dado pulado no muro Tá ligado? Deve ter ido pro vizinho Mano, tá alto pra caralho Que eu tô ligado Mas é isso Caralho Caralho, cadê minha irmã? Tá alto pra caralho Isso aqui, mano Por que eu vou subir a ladeira, cara? Tem cheio de casa aqui, porra Caralho Caralho Anicha Anicha Anicha, cadê você? Eu tô com medo Oito Ixi, moleque, tá três dias na rua, hein Três dias na rua procurando Anicha 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 Hora da limpeza Vamos todo mundo sair da sala Agora eu vou alentar É o Bill? É o Bill, é o Bill Olha o Bill do nada Olha lá, olha lá Cara, parece uma trouxa dançando, velho Olha isso Olha a dancinha, a dancinha A dancinha do Michael Jackson O que que pariu Caralho O que que é isso aqui? Ah, pegava Meu Deus do céu Ia, é Uma ocarina Ocarina? Vocês não estão fazendo uma fileirinha na escola? Caralho Não, tô limpando o que eu sei Tá ligado? Tudo pronto Vou guardar aqui Do nada a musiquinha Aê Tô na escola, tio Olha aí Mano, quem me trouxe pra escola? Porque minha irmã e minha mãe sumiu Ih, a professora, a professora Mano, que joguinho massa, velho Na moral, velho Tá aprendendo aqui E essa gritaria na sala de aula? Deixa eu aumentar, calma aí Tá bom, pro Vou provar o silêncio É isso Vamos começar nosso encontro de Quê? Nosso encontro de despedida Ixi Entendido? Por favor, não siga Estranhos Na volta pra casa Tome cuidado com pessoas suspeitas Tem um palhaço por aí Então toma cuidado Todo mundo Silêncio Silêncio Maravilha Vamos começar nossas despedidas Despedida o que? De solteira aqui da escola? Eita porra Caralho Exército isso aqui Até mais Sayonara Sayonara É isso Nós estávamos falando Sobre voltar pra casa juntos Cadê os três, hein? Encontre Keiji Konimi E Masarino Essa aqui é Keiji Ah não, é a saca Eu prestei meu guarda-chuvas Pro Masarino Masarino Sei lá como é que fala esse nome Ainda não me devolveram Ah, saco Mano, o rosto dessa menina parece de verdade Tá ligado? Mas é um PNG isso aqui Esse mamarino aqui Acho que esse moleque aqui Mamarino Olha a cara dele Olha lá Mitsuki Minha mãe e minha irmã Ué Espero nosso jantar E é sempre uma delícia Caralho Jogou na cara Que a mãe e irmã dele Fazer o jantar Na moral, velho Qual será a janta de hoje? Hum Talvez um bifão de hambúrguer Bifão de hambúrguer Espero que seja isso A cara desse moleque, velho Eu não tenho mão não Acho que esses dois aqui, ó Vamos ver Ai, caralho Mano, já falei com todo mundo E esse aqui, esse idiota aqui? Aí, ó Já achei um Onde? Onde foi o quê? Aí, o que foi? Tô procurando a minha borracha Os imagens, talvez, saibam de alguma coisa Eu vou perguntar aí, eu acho Por que não pergunta? Ah, por que você não pergunta? Por que perguntar o caralho, velho? Eu vou te dar uma Bisbilhotada aqui na Ah, vou perguntar Isso não é aqui não, porra Quem era que eu tinha que perguntar a quem? Pra quem que eu tenho que perguntar isso aqui? Não, nesse aqui não Acho que é esse aqui, né? Narumi Hum, talvez Caralho Eita, porra Comidou pra casa dela, hein Hum, aí, ó Já era Eita, caralho Ah, garotas Entendi Eu sou garota? Eu sou do caralho, velho Sai, tá bom Já conversei Tudo é talvez Não posso decidir tudo pra você Desculpa Você vem ou não? Eu vou Beleza Pelo menos não distorvei Tá, tá, tá Sai Esse moleque rindo do caralho Mamarrino Vem cá, mamarrino Hum, entendi Já ouviu um palhaço? Aparentemente tem um palhaço à solta Tá ligado? Vocês estão pegando a visão Tem um palhaço à solta aí Que pega os pessoal aí do nada De vez em quando Eu sinto a presença dele É bom você tomar cuidado também Também, viu, Renia Renia É, tipo assim A gente é É, homem ou mulher? Só pra gente definir Alguém já entendeu O que que eu sou? Eu sou homem Ou se eu sou uma menina? Vamos sair da sala aqui Que eu acho que eles estão fora da sala Quem é essa aqui? Essa trouxa rindo aqui Eu sou uma menina? Ou mulher? Tá Ué, macho e mulher Beleza Tem um palhaço solto aí, velho Vai ficar me olhando com essa cara de idiota? Qual é a do palhaço que a Mishy falou sobre? Parece que ele aparece na sua volta pra casa Hum, tipo meio suspeito? Hum, acho que sim Mas eu ouvi dizer que ele não faz nada Não faz nada, né? Faz não, fica nessa aí Mano, essa escola é grande pra eu ter que falar com todo mundo, hein? Peraí, moleque do cara Ah, ele aí, ó Yoshimasa Tá procurando a borracha daqui, né? Aham Eu lembro de... Você dando... Ixi, eu lembro de ver você dando pro Kiyomishi Ih, que papo é esse, moleque? Tá dando de dor do seu arrombado Ele senta do teu lado? Hum... O Kiyomishi Nunca devolve as coisas Ah, ele, velho Ah, talvez ele tenha deixado na carteira Hum, não sei Não, eu vou procurar aqui, tá ligado, velho Ah, daí é o cara de trouxa do cara Fica só rindo, mamã rindo Deixa eu ver aqui Achei a borracha aí, ó É bom devolver Toma aí, eu sou palhaço Ué, eu achei que era um moleque aqui, mano Obrigado Demorou, demorou Espera lá Volta eu encontrar Keiji e Masashiro Ah, é, anunciaram o GTA 6, né? Tá ligado, tá ligado Já ouviu falar do rumor do palhaço Mas vai falar comigo ou com o livro, caralho? Pois é Sabe qual é o tipo? Sei não Mentiroso Já dizia o ditado Mentiroso hoje, ladrão amanhã Eita, caralho É isso, então Guarda-chuva, guarda-chuva Masashiro Ei, devolve esse guarda-chuva para a Saka Tá bom Aí Nossa, aqui não é a Saka, não, né? Você tem a Saka? A Saka tá onde, a Saka? A Saka é essa daqui? Não, é lá dentro, né? A Saka é essa aqui, ó A Saka é essa aqui Olha aí a Saka Toma com seu guarda-chuva Ah, daí eu vou pegar É impossível Quem impediria a outra vez? Eu vou ver o que você pegou Já devolvi, caralho Nem obrigado Porra, menina trouxa do caralho Fui lá atrás ainda Porra Queijo, queijo Achei esse queijo aí Onde fica esse queijo aí agora? Moleque dali Corre Corre o que, caralho? O que é? O que é? O que é? O que é? É o mais normal até agora, porra Você não é esquisito Valeu por dizer isso, cara É isso Vamos para casa só quando o Masashiri e o Masashiri não estiverem prontos O Kamashiri e o Masashiri não estiverem prontos É isso Já estão todo mundo prontos já, caralho Vou pegar aqui o meu sapato E agora vai voltar pra casa Todo mundo tá aqui Simbora Simbora então, simbora Vai dar merda esse aqui, né? Ah, a Saka aí, ó Cara do Saka Masashiri, o que você fez? Quer fazer alguma coisa, Masashiri? Eu não fiz nada Então, por que você fez? Mano, ele fala umas palavras aqui e as vezes eu entendo outra coisa, né? É bobeira É bobeira Eu achei que a brava se você não tivesse feito nada Por que eu dei o guarda-chuas para a Saka? Que você fez? É a Saka? É a Saka? Não Não E aí Que coisa é nada não, cê sabe o lá Eu acho que você fez uma nova roca Pra amanhã, assar a R$ 1 Simbora, isso será melhor É A Saka A Saka Da merda hein Voltando pra casa, deixei eles na frente Ué ué, 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 que que isso é Ué 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 A gente fica rodeando por causa do mouse, aí é osso pô! Vambora, vambora! Já pô, ele é sempre educado nos animes, eu acho que é, hein? Tô de pantufa, não posso não? É maior trampo colocar sapatos, só que é verdade, na moral, velho! É chinelo mesmo e é isso, caralho! É todo esquisito! Esquisito o que, pô? É de boa, caralho! Eu também acho que eu sou o guia deles aqui! Olha como é que anda, olha como é que anda, olha como é que anda! Soldado? Exército aqui agora? Ih, caralho! Ih, todo mundo pra mesma casa, o bagulho ia ficar doido, hein? Ih, o que é isso aí? Mulher do saco aí, olha! Ajuda, moça! Ajuda aí, moça! Ajuda aí, moça! Ajuda aí, moça! Ajuda aí, está aí embaixo, não dá não! Vamos brincar de esconde-esconde aqui! Beleza, vamos lá! Sim, vamos brincar! Sem sair do parquinho, tá bom? Demorou, demorou! Vamos decidir quem pega no... o quê? Quem pega no pedra? Ah, quem pega no pedra, papel ou tesoura! Ah, tá! Pô, lá não tem zero ou um não, né? Zero americano, né? Beleza, pronto! Eu vou escolher... Pedra... Tesoura ou papel, mano? Eu vou na... Eu vou na... Eu vou na tesoura, irmão! Puta, me ferrei pra carai! 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 Me ferrei pra carai, doidão! Aí não vale não isso aí, velho! Só eu perdi, velho! Ó, tá comigo então, né? Isso, velho! Isso aí eu tô achando que foi com plô, tá ligado? Isso aí já foi combinado antes, mano! Mas tá de boa! Eu conto... 20... 19... 18... 17... 16... 1... 0... Prontos? 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 Que isso? Então vambora, hein? Prontos? Ou não? Aí vou eu! É isso, carai! Ué! Quem é esse cara aí? Tá olhando aí? Eu sou o arrombado do carai! Não tá da brincadeira não, tio! Tá vigiando, hein? Agora eu vou aumentar o volante! Agora eu vou aumentar o volante! Aqui, aqui, aqui! Mas sou trouxa! Sadeu, Masashiro! Tá subindo a árvore só arrombada! Tá tranquila! Tá tranquila! Trouxa! Já desce, vai! Isso! Fica aí! Já te peguei, já! Aqui, 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 aqui! Levanta! Aquece nisso, carai! Eu sou um com... O quê? Eu sou um com a grama! Somos apenas um ser! Keiji-kun, não é! Eu sou um com a grama, apenas um ser! Desculpa! A próxima é a próxima! Mas... Tá! Vai dar errado! Já tô vendo o último já! Na moral, eu sou sinistro! Já tô vendo aqui! Olha a trouxa aqui já! Fica! Já te achei comigo! Já te achei! Você achou que era um bom lugar, mas eu sou sinistro! Essa é a última! Tá seguro! É, essa é a última! Vou fazer mais uma vez! O que é esse moleque? É da onde tiozão? Que papo é esse? Do nada esse cara chega? Não podemos brincar juntos, tá maluco? Não te conheço, cara O que a gente faz? O que a gente faz? Fala aí já É só obrigado a brincar Obrigado Eu tô com você, velhote Hum, caralho Eu sou uma criança, então Eu sou uma criança Eu sou uma criança Eu sou uma criança É isso, é isso, caralho Vambora, vambora tio Vambora tio Vambora tio Vambora tio Acho que tá de boa Diz que estamos o velho Será que foi a que você quiser fazer isso? Acho que foi Pra mim tinha que dar uma medalha Pra quem trampou aquele cara lá Beleza Beleza Eu vou, caralho Eu vou Eu não vou não, fi Deixa o Amaral lá, fi Amaral que se lasque Vambora 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 Né, se tivermos um não interesse Não interesse Não interesse Não interesse Se tivermos um não interesse Alô irmão Acha que ele ia pra casa dele É isso? Não interesse Perdi pro dinheiro, talvez O que é isso? 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 Olha que o cara vai para minha casa. Por que vocês estão entrando aí? Vamos comprar aqui uma paradinha para nós. Aqui tem dinheiro, caralho. Tem dinheiro. Aí, porra. Ih, caralho! Do nada! Dragon Ball? Digimon? Digimon? É isso, caralho! Cachinho de Digimon! Vai lá, vai lá! É Yu-Gi-Oh! É Yu-Gi-Oh! Vem cá! Vai roubar alguma coisa? Vai roubar alguma coisa? Não vou roubar nada não, seu cara de ladrão, porra! Hein? Tá, tá, tá! Tô ficando sem comida em casa. Acho que eu preciso roubar batatinhas e refri. Eu tenho que roubar algum lugar, né? Onde que eu roubo? É aqui? Vamos roubar onde? Ah, aqui, ó! Não posso ser visto roubando pela vovó ali. Ih, caralho! Tem câmera? Tem câmera? Primeira coisa que você olha é ver... Que que é isso, Naruto? É o Naruto? Só começar a correr, hein? Se começar a correr é o Naruto, velho! Eita, caralho! Ah, olha quem tá aqui, mano! Olha quem tá aqui, cara! Puta merda, velho! Amaral, mano! Amaral tá aí, velho! Tá que pariu doidão! Aqui dá pra me pegar, dá pra pegar! Peguei, peguei! Já era, já era! Já era, já era! Ih, caralho! O que é essa, porra? Tá dando de doida sua desgrama de velha doida! Que porra é essa, velho? Parece um calango, caralho! Calma aí! Vê esse calango sair dali! Ué, mas como é que eu guardo? Como é que eu guardo? Olha o Naruto andando, olha o Naruto! As coisas pra roubar, tá? Onde que tá faltando? Refri! Refri ficar? Pô, o refri fica perto daquele arrombado ali, velho! Jorim, não te conheço! Eu não te conheço! O refri, mano! Fica no freezer, tá ligado? Mas eu tava na frente daquela velha, né? Que isso, mano! Ela tava me olhando! Putz! Ela tava me olhando! É ela que não pode me olhar! Vou tentar de novo, calma! Entendi, entendi! É ela que não pode me olhar, velho! Não é a do balcão! É aquela velha trouxa ali, ó! Vamos lá! Vai ser o roubo mais rápido da história agora, velho! Vai, Naruto! Vai! Mete o pé! Vai! Isso aqui, pai! O Naruto tá olhando! Ela tá verificando ela! Tipo a segurança do local, velho! Olha como é que ela anda, velho! Olha como é que o Naruto anda! Aí, caralho! Sabia que você tinha manja! Manja nada não, doidão! Vem com esse papo não! Morra aqui! Morra aqui! Tô bem! Eu tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô legal! Tô legal! Que bom! Chuchu beleza! Vamos simbora meter o pé! Chuchu beleza é foda! Aí! Toma aí, caralho! Vambora! Caralho! Virei ladrãozinho, velho! Daqui a pouco vai dar merda! Tenho certeza isso aqui, né? Do nada! Tem um chipzinho! Tem uma Coca-Cola! Tô de boa aqui! Vou dar ninguém não! Tá ligado? Essa é minha casa! Você parece meio deprimido esses dias! Pode me dizer se precisa de alguma coisa! Somos melhores amigos, né? Até mais! Até amanhã! Falou! Falou! Não tenho nada pra fazer! Ah! Minha casa é pra lá! Ah! Será vim junto? Hã? Hã? Aqui não! Acho que não acontece aqui não! Por que que você vai falar desse assunto agora, caralho? Com certeza vai fazer tudo ficar mais interessante! Não é engraçado! Como é que o Piero está saindo? Há que o Piero está saindo! Há que o Piero está saindo agora! É muito medo! Ah! É verdade? Ahn! Minha casa está aqui, ou Theirestro? 1 minuto de Leiya? Opa que é direito são elas? Não, não venhaプirada até agora. Masa o que você sabe? Fica sem CATCH? Como é que a Sara tem Ohio? Eu sou um trabalho no ensino. Eu estou trabalhando em um ensino. Eu estou trabalhando em um ensino. Eu estou trabalhando em um ensino. Se tiver alguma coisa, eu vou lá. Mas, há um tempo, minha mãe está muito忙osa. Eu não estou falando nada. Então, eu vou voltar. Aí, do nada, tem um carro parado. Por que tem um carro parado do nada? Ah, não. Aí já era. Agora vai vir. Vai vir um palhacinho para pegar nós. Corre, fi. Corre, doidão. Corre, doidão. Vou para a minha casa. Minha casa é a última lá. Puts, olha o carro vindo. Olha o carro vindo, velho. Olha o carro vindo. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Caralho, fi. Está na minha casinha. Cheguei em casa. Preciso lavar as mãos primeiro. Vamos lavar as mãos. Vamos lavar aqui as mãos. De boa. É bom colocar os lanches na mesa. Exatamente. Bom, eu não posso trabalhar. Só uma criança tive que roubar, tá ligado, velho? Senão eu vou morrer de fome. E aí? Vai me julgar a sociedade? Vai me julgar? Mano, tem um gato na minha casa. Do nada. Eu nem sabia que eu tinha gato. E aí, como é que eu... Coloque os seus lanches na mesa. Já tá. Aí. É bom trocar de roupa. Trocar de roupa, vamos. Vou subir lá no quarto. Água PNG. Água PNG é foda. Trocar de roupa. Mano. Ué. Tem aqui não no meu quarto? Que eu troco... Não, esse quarto aqui não é o meu não, pô. Era o meu sim aquele lá, não? Tô doido. Tem aquilo na janela? Não tem nada na janela. Não tem nada na janela. Não é, mano. Minha roupa tá na... Não, tá aqui. Meu quarto é esse, pô. Era o seu quarto. O que eu faço? Fazer meu dever de casa, né? Vamos fazer o dever de casa aqui. Ahn... Vamos lá, né? Pego o lápis. E como é que é esse desenho? Eu sou burro. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui? Ah, tá. São vários deveres. São vários deveres. Calma. Oh. Isso aqui é letras, tá ligado? Eu não sei que letra é essa aqui, não. Alguém sabe que letra é essa que eu tô fazendo? Que palavra é essa? Olha isso, como é que eu vou? Uma pessoa sabe que letra é essa, cara Com esse monte de rabisco É o alfabeto isso aqui? Tô errando que isso aqui é o alfabeto Pô, namoro é igualzinho, velho É, a gente tem que fazer nosso dever de casa, né Nós é uma criança, tá ligado? Isso aqui é, é, tem lugar pra botar a estante, né A estante Vou colocar livro, essas coisas Vou botar aqui Mano, que jogo viajado, hein Tô gostando, não vou vestir pra vocês não Tô gostando do jogo Diferente, tá ligado? Botar pra cá, pra cá, pra cá Ó Ih, cara, é agora assim Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever? Normal, será? Tipo assim, ó Tipo assim Eu vou ter que botar na letra deles, tá ligado? Não, é na minha mesmo, né É isso mesmo, tá certo? É... 9x7 vai dar... Aqui podia ter uma calculadora fazer mais rápido, né Aprende, aprende, hein Ó, 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 ó Ó, ó Eu vou botar mais zero aqui, vou botar mais zero aqui, mais zero aqui, né não? Não é isso não? Não é isso aqui não? Não, não é não Eu vou botar zero, 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 tá ligado? É... E aqui agora, hein? E aqui, hein? É... Calma aí, calma aí Vou fazer o seguinte, ó 2 mais 3, tá? Vezes 6, menos 5 Vocês tão botando 15, né? Vamos botar errado? Vamos botar errado pra ver se... Vai constar lá que tá errado? Vamos botar 10, tá ligado? Vamos botar 10 Só pra ver se vai dar errado isso aqui, tá ligado? Não sou inteligente, carai É isso, pronto Puta que pariu, véi Do nada Ah, não, mano Eu vou morrer, véi Reprovado? Deixa ali, pô Calma aí, calma aí Eu tenho que vir aqui de novo? Ué Tá certo, pô Ah, nem agora Gato do carai Não dá pra esconder debaixo da cama não, tá? Vou descer, vou descer Ah, gatinho, gatinho Ah, gatinho Me segue, vem 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 Gatinho mau, vem Calma Tá trancado Nada aqui De boa Tô ficando com fome É, eu tô ficando com fome Vou comer, véi Olha, ele tá uma moscaiada do caralho Eu não posso limpar minha casa não, é? E agora? Eu tenho que botar aqui, né? Pra esquentar, né? Aí, ó Botar uma ganha quente É isso Ai, ó Açugada Açugada Aí, caralho Hum A belezura Aí, ó Aí, caralho Comi o PNG aqui agora Tô de boa Tô de tranquilinho É, gatinho É, gatinho É, gatinho Arrumbado Vai achar o cara que tá aqui na casa Hum Tenho que me alimentar Quero alimentar os peixes Nem lembro da última vez Que eu queria comida para eles Alimentar peixe? Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar isso aqui nele? Onde que tá os peixes? Não sei nem onde que tem peixe Ah, aqui, ó Acabou com medo do peixe Talvez jogar um pouco Chips Eu vou jogar um pouco de chips Alguns estão mortos Nossa Tem uns peixes mortos ali, cara Aí, ó Videogame, caralho Jogar? Sim Vambora, doidão É isso É isso Págio 1 Hum Jogar um jogo dentro de um jogo É isso Eita porra Olha aqui, doidão Olha aqui, doidão Já era Já buguei o jogo GTA 10 É o novo GTA isso aqui Tem que catar alguma coisa Tem que catar alguma coisa em algum lugar Aí, caralho Não tem visão, tá ligado? Puta que pariu Sai, sai Calma, calma Calma, calma Jogo.png Por aí, velho O que eu tenho que fazer, será? Calma Calma Calma, calma Acho que eu botei errado Ah, mas que é não que tem Isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aê, caralho Martelinho de ouro Por aqui é esse martelinho Isso aqui? Aqui, ó Acho que pode ser aqui, ó É isso, caralho É isso, caralho Mas é sinistro, porra Mas o que, hein? O que é esse, irmão? Esse palhacinho aí, hein? Eu tô com a sua irmã E quer salvá-la Estore todos os balões Meu Deus do céu Você salva a minha irmã Você salva a minha irmã Ah, mano Vai, seu palhaço do caralho Como é que é? Como é que é? Não entendi Alguém entendeu? Alguém entendeu? Meu Deus do céu Vai pra cá, tá mais pra cá Putz, e essa bola quebra aqui também Nossa Olha a bolinha do caralho Putz, que pariu Não dá não F, irmã Foi mal Não é culpa minha não Esse palhaço te pegou, velho Mas eu tô Dá uma missão impossível aqui, velho Ah, olha esse palhaço, mano Abre porta Voltou? Putz, que pariu Botou de propósito lá embaixo Não dá pouca Não dá Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Putz Faltou mais bola Mano, eu estourei a última, velho Não, solta a minha irmã Não, eu estourei, eu estourei Eu estourei, velho Não dá de doido não, sou arrombado O que que deu? O que que deu, mano? Tama Desgrima Cadê minha irmã, velho Gato do caralho Era um sonho? Não é possível O que é isso? O que é isso? Você tá aí? Aperta, velho Aperta, velho Tama Filho da puta Ah, nem isso, mano Ai não, velho Aperta, velho Olha quem é Amaral, velho Ah não, velho O Amaral voltou, cara Ah não Ah, qual é o Amaral? Foi brincadeira aquilo lá, velho Olha o Amaral Olha o Amaral Levou pro coração, mano Aquela parada, velho Eita Eu e minha irmã, velho Mano Vem matar Pô, deu ruim Eu tô na casa do Amaral, velho Onde eu tô? Parece que eu não tô preso Tem algum jeito de sair desse quarto? Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, tem um martelinho aqui Tem um martelinho Demorou, demorou Olha lá Ai ai Não é isso não Achei que eu ia ser um gênio agora Na moral, achei, velho Mas ele ia fazer Ele ia ouvir o barulho Eita, pô Olha o Fugindo Olha o Fugindo Na casa do Amaral É o Amaral O bagulho vai ficar doido pro teu lado, tá? Quando sair aqui, hein É, acho que ela morreu porque o martel tava sujo Não, eu também tô achando que deu ruim pra ela, velho Já deu a volta na casa, velho Cadê o Amaral, velho? Ih, minha irmã, minha irmã Mano Ih, carai, deu ruim Amaral Ela não me escuta Precisa entrar no quarto dela Mano, eu tô querendo ir embora Putz, grila, velho Ele voltou O Amaral voltou Ele vai me ver Ai, carai Como é que eu volto? Eita, que pariu, velho Calma, calma Eu tenho que ir nela Eu tenho que ir nela, mas eu não consigo pular de volta Eu tenho que ir nela, mas eu não consigo pular de volta Calma, calma Calma, calma Aqui, 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 aqui Bora, bora Bora, vamo, bora Não, vamo, 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 vamo Já vão jogar o Tracau Mano Não, tá dividendo o headset Ih, carai, tá de com o look, o amaral, cara Por que você fez isso? Eu pedi para o senhor me sequestrar. Eu pedi para o senhor me sequestrar? Ué, ué. Se você fizer isso, você pode me lembrar. Você pode me lembrar, né? Se você fizer isso, você pode me lembrar. Se você fizer isso, você pode me lembrar. E aí? E aí? Você pode me lembrar aqui, né? Ah, E aí? E aí? E aí? E aí? Eu bati nele hoje de novo. Há quanto tempo eu vou deixar ele dentro do quarto? Sarão cresceu tanto? Sarão? Ele é um menino tão bom. Eu sou uma mãe horrível. Desculpa. Sarão. Sarão? Que que é? Entendi. Deve ser isso. Sarão. Mas eu não consigo controlar meus sentimentos. Quanto mais você cresce, mais se parece com ele. Um dia espero que entenda. Vai ter o pé daqui, tio. Trancado. Cadê a chave, hein? Puta que pariu. Onde que vai ter chave? Onde que eu vou achar essa chave, cara? O amarelo vai chegar, hein, velho? O ventilador do carai. Onde fica a chave? Onde fica a chave? Onde fica a chave? Na casa? No Japão. No Japão. Pensa no Japão. Onde que fica a chave no Japão? O Japão. O Japão fica aonde? O Japão fica aonde? Ah, o bolso dele. O bolso dele no bolso. Isso aí, amarelo. Bebe pra carai, porra. Mano, até agora... Cê tá vendo que a história se envolve pra chamar a atenção da mãe, né? Porque a mãe sumiu. Onde que ela foi, ninguém sabe. Que que é isso, amarelo? Não é isso não, velho. Mano, a amarelo acordou do nada do coma, velho. E aí, vem ela. Relaxa. O senhor pode me perguntar o que eu falo. A mãe, quando eu vejo o que eu vejo, não faça nada. Ela tá esquisita. Ela tá esquisita pra carai. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço, mano? Mano. Amarelo carai, mano. Dormir? Dormir ou ir embora? Dormir ou ir embora? Tipo assim, eu deixo minha irmã pra trás? E vou meter o pé? Ou eu fico aqui com ela? Pra proteger? Hum. Pensa, pensa. Agora é hora de pensar, mano. Óbvio, mete o pé. Deixa pra amanhã esse BO. Meteu o pé? Meteu o pé então, filho. Não dá pra... Pra minha irmã. Eu vou procurar ajuda. É isso. É errado demais, velho. Mandar alguém sequestrar, tá ligado? Eu tenho pensamentos. Vou embora, vou embora. Tenho. Ih. Não posso ser visto por nenhum dos dois. Demorou então. O bagulho é... É na calminha, tá ligado? É na calminha, tá ligado? Aí, tranquilinho. Ninguém vai ver, pá. A chave tá com quem? A chave tá com o Amaral, mano. Eu tenho que ir devagarzinho aqui. Abrir a porta. Pô, ninguém vê nós. Aí pelo lado de pôr aqui, ó. Puta! Que que é isso aí, Amaral? Aí não, aí não. Pô, diabo. Do nada. Eu não ouvi esse cara, velho. Calma. Aqui, pariu. Aqui, pariu. Amaral tá vindo, Amaral tá vindo, Amaral tá vindo. Aquele não entra, aquele não entra, aquele não entra, aquele não entra, calma. Puta que pariu, matou alguém aqui. Matou alguém aqui, mano. Amaral é matador, filho. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá na porta, ele tá na porta. O que que eu vou fazer pra sair daqui, cara? Aí é um gênio, velho. O que é que eu vou fazer pra sair daqui? Ele tá na porta, onde é que eu vou fazer? Tá na porta, ele está lá. Mas ela não tem uns que eu preciso, não tem uma porta. Mas ela não tem um marido. Mas ela dá para sair daqui. Então, isso que eu vou fazer pra sair daqui. Que eu vou fazer pra sair daqui. Vamos, vou fazer pra sair daqui. O que você vai ajudar aí? Puta que pariu Puta que pariu Caralho Entendi, tô entendendo Calma, tô entendendo a situação Calma aí a bombada Cadê o controle? Ela meteu o pé Isso Peguei Peguei uma pilha Vai ficar girando agora? Não tapilha, não tapilha Por caralho, não sei quem é que fugiu ali Não, valeu, valeu É porque deve estar na pilha do controle Deve ser a pilha do controle, seu burro Deve ser isso Arrota, arrota Arrota Arrota, arrota Arrota, arrota, arrota Deu errado, tá ligado, coincidiu errado ali as paradas, tá ligado, a menina demorou muito para voltar, não é culpa minha, tá ligado, mas agora eu já sei, agora é rapidão, agora eu já entendi, já, agora eu já entendi. Nós vamos entender como é que é o ciclo de tempo lá do velho, tá ligado, deixa ela voltar para o quarto dela, velho já voltou, não, 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 não. Vai caralho, vai filha da mãe, é isso caralho, esse ano é que se lasca, ih caralho, agora sim, Tá andando de bike, Ah, qual é mano, mete o pé, mete o pé Dodão, mete o pé, vai dar ruim, vai dar ruim, vai caralho, eu tô correndo, eu tô correndo, vai 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 Tá vindo, dá para ver a luz É fuga, é fuga, é fuga de menhota, é fuga de camelo Vou morrer, vou pegar aqui Vou para a casa de quem? Putz, nem vi, foi a casa de alguém Deu ruim ir lá para Amaral, hein, Amaral foi preso, hein Não, não me enxergou nada, você não me enxergou nada, é fuga de menhota, é fuga de um minuto Olha o que deu certo, hein Não, 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 não é, sim Deu ruim, Deus, sim Deu ruim, acho que é bom, sim Eu acho que já pensou com suas sentimentas, então, me lembrar, não me preocupa Se a gente acelar pra você, eu acho que tem um cuкольado Vale, sei que não me enxergado porém Esse aqui, é lendo, não me enxergado para não Deu ruim, sim Deu ruim, sim A cara de idiota Queria chamar a atenção da mãe A mãe voltou pra casa É, o plano dela foi bom, mas Deu ruim Essa mamãe Amaral foi pro caralho A mamãe voltou pra casa Esse era o nosso objetivo Que isso Que isso, mano Não, queria essa mãe não Vai embora, vai, volta, volta Ah, a gente caiu A gente caiu A gente caiu A gente caiu Não tem que ir A gente caiu Fazer isso pra alguém Que eu nem gosto Caralho, velho Cadê o Marcelinho Pra dar na cabeça dela Oh Caralho Era melhor ter ficado Com a Amaral Retre E agora Vou voltar, né, mano Vou ficar lá, né Mas a Amaral Mata a gente Eu vi uma pessoa lá Tá ligado, velho Não era essa história Agora eu vou dormir Vamos obedecer, né Vamos ver o que vai dar agora Já fazem duas semanas Eu continuo obedecendo A minha irmã E vivendo na casa Do sequestrador Não quero causar confusão Então também parei De ir à escola Eu não sei qual é O plano da minha irmã Mas acho que tá Tudo bem Ou é Renya Eu tenho um café Eu tenho um café Então eu me mando Vou fazer Boa Ó Ó o ventinho Boa Ventinho bom, hein Eita, caralho Toma E toma E toma E toma aí dentro Valeu Estamos bem Cortando os vegetais Será que é a mãe? Será que é a mãe? Será? Vai ter um frutinígio Do nada Ih, a polícia Ó a cara desse cara, velho Aqui é a polícia Ó a cara dele Eu expliquei toda a situação Para a polícia Mas eles me ignoraram Já que eu era uma criança O senhor foi preso Como um sequestrador E a polícia Contatou a nossa mãe Agora vamos ver Como é que é a história O que que vai dar agora? O que é a mulher? O que é a família? É, eu soube Está tudo incovenência Não, não Não preciso Segar por lá Eu acho que vocês não tiveram machucado. Vamos embora. Olha o carinho. Olha o carinho. Olha o carinho. Olha o carinho. Porque não é isso? Não é nada! Por quê? Corre doidão, corre doidão Corre, corre caralho Corre, corre doidão Corre doidão Corre, corre doidão Corre doidão Corre doidão Não, eu vou tentar de novo, calma. O que é isso? O que é isso? Não tem ninguém na hora Não tem ninguém na hora Não tem ninguém na hora Deixa eu te dar um papo Eu acho que a indosa lá na veia O que é isso? O que é isso? É ok Calma que eu vou botar a sua coisa de novo Entrei na casa Puta que pariu Eu estou pegando as conquistas Agora a gente já sabe qual que é Qual é essa, cara? Eu vou para onde, irmão? Eu vou para onde, irmão? Meio Deus do céu Meu Deus do céu, mano Vamos lá. O carro já freou, eu já caí da bike, muitas vezes já. Corre caralho, corre caralho. Primeira casa direita, então vambora, até essa casa aqui. É como se eu estivesse pedindo ajuda, né? É como se eu estivesse pedindo. Onde eu moro? Onde eu moro? Aí, eu... Pronto, caramba, é isso Chiquititas, linda história de vida Aí, tô no orfanato agora Ah, tá, história linda aí, ó Olha, irmã, como é que tá? Toda idiota É a mãe dela, olha lá, mãe, 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 mãe A mãe chegou lá no fundo Vou cuidar dessas crianças Sou a mãe deles Eu sou a mãe deles E agora, hein? Ixi, o papo já é outro, hein É, Saki子 A, é, tô Oじさんの家 Eu vou cuidar de mim Eu te te pedo de me Eu, oi, 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 oi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bem, pegar de pés simu isso aqui, Rússia. Néé,ちょっと. Ih, ó, mas... Ainta que eu cair, né? Coitinha, mugna-se, ó! Vá-tá-sia no co-domo, ó. Fica no pescoço dela? Cô-domo, ó. Ainta que eu cair, né? 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 Que tudo isso? E cada uma, minha mãe, né? Que tudo isso, né? Que tudo isso? Que tudo isso, né? Amarão é o meu herói! Amarão é o meu herói! Amarão é o meu herói! Ninguém pode negar! Ninguém pode negar! A boca do moleque, velho! A boca do moleque do final, cara! A boquinha de sorriso dele rindo! É baseado em fatos reais, exatamente isso aí, velho! Meu Deus do céu, vou tirar essa parte aqui que pode dar copyright, tá ligado? Mas zeramos o jogo! Mano, o moleque rindo no final, mas não tem como! Olha aí, olha o que aconteceu! Deu ruim, olha lá, deu ruim, tá vendo? E tem mais jogos desse tipo aqui, dessa mesma produtora, tá ligado? Vocês gostaram desse jogo aí, velho? Tem mais desse tipo aí, velho! Tchau! 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 Tchau!